Estar em contato com as dificuldades e dores que milhares de profissionais que atuam na área de saúde mental vivem no dia a dia, fez com que a comunidade do BIP crescesse. E assim nasceu o nosso projeto de educação do BIP, que visa resolver as nossas dificuldades do dia a dia. Falta de tempo, o crescimento exponencial da literatura médica, dúvidas diagnósticas, dúvidas psicopatológicas, no tratamento farmacológico, como a gente lida com tudo isso no nosso dia a dia, na nossa prática clínica. Esse é o combustível que nos faz crescer. Depressão, ansiedade, transtornos no neurodesenvolvimento, esquizofrenia, transtorno bipolar, o básico você já sabe. Mas e quando você está diante de um caso mais complexo? Dúvida diagnóstica, o desafio na interpretação dos exames complementares, a dificuldade na escolha da melhor opção terapêutica. Qual o próximo passo? E esse foi o pontapé para criarmos essa parceria entre o BIP Academy e a Inspirale. Conhecer os detalhes, as nuances, aprofundar conhecimentos, vai fazer com que a sua carreira vá para um outro patamar. Nosso propósito é trazer tudo de mais atual e relevante no universo da psiquiatria e neurociências. E isso de maneira descomplicada e acessível. E o mais importante, conteúdo voltado para a vida real. A gente brinca que dentro da psiquiatria a gente é muito solitário, muitas vezes dentro do consultório. Então a gente tem alguns profissionais de todos os lugares do Brasil, né? Que vão ter acesso ao melhor conteúdo de psiquiatria, assim, disponível, com professores super renomados. Então é uma forma de atualização mesmo desses profissionais. Hoje o BIP impacta mais ou menos 20 mil profissionais médicos. E antes da gente lançar essas pós-graduações, nós fizemos ali enquetes. Nós perguntamos para essas pessoas quais seriam pontos de interesse para aprofundar o conhecimento. A BIP Academy uniu o esforço junto com a Espiral e criou pós-graduações de 10 meses de duração para aprofundar o conhecimento nessas áreas que nós julgamos que sejam áreas de profunda importância para a prática psiquiátrica. Às vezes a gente na formação acaba ficando uma coisa muito de tocar serviço, de estar ali atendendo e dando conta de uma demanda, né? E é óbvio que tem uma parte acadêmica, mas essa parte acadêmica nem sempre é tudo que a gente queria fazer, né? E aí ter uma outra oportunidade de um curso fora, uma coisa que possa complementar isso, poder aprender um pouco mais até essa parte de farmacologia, que a gente acaba vendo muito na prática, às vezes não tem um aprofundamento teórico tão grande, né? Ou ter outro espaço para discussão com pessoas diferentes, é uma coisa que tem ajudado bastante, assim. Conhecimento qualquer um pode gerar. Conhecimento de qualidade com interação, aí a gente já começa a falar num outro patamar. E o que a gente deseja? A partir do momento que você entra numa dessas pós, você entrou na família, na comunidade BIP, mais específica daquele assunto, onde você vai explorar ao máximo. Então a gente vai ter a tutoria de mentores, além das aulas. Nós temos, então, um momento síncrono, no qual ele vai encontrar o professor ali ao vivo na aula, mas a maior parte do curso é assíncrona. Então ele pode acompanhar no momento que ele julgar mais adequado, não necessariamente tendo aquele compromisso de, daquele dia, aquele horário, estar lá, logado, online, junto com o professor. Porque temos que lembrar que são profissionais que têm a sua rotina cheia, muitas vezes consultório, prática clínica em outros lugares, mestrado, doutorado, e eles encaixam a possibilidade de uma formação adicional e avançada dentro daquele tempo que ele tem disponível. E para isso, a gente faz com que tudo se encaixe. E essa mentoria e tutoria vai ajudar ele a entender situações reais das dúvidas, das aulas que ele vai estar assistindo ao longo desses 10 meses. Nessa parceria entre o BIP e a Inspirale, nós conseguimos fortalecer ainda mais essa que sempre foi a nossa principal missão, democratizar o ensino de alta qualidade.